Aconteceu no dia 22 de março, aqui na cidade de São Lourenço, a entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço. Amém. 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 Esta é a quinta edição da Comenda Ambiental aqui em São Lourenço. Cerca de 150 foram homenageados. E este evento acontece exatamente na semana que se comemora o maior patrimônio que nós temos, que é o Dia Mundial da Água. A medalha leva o nome da maior riqueza da nossa cidade, a água. Música 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 Saudamos o chanceler da medalha. Música 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 Para isso, fizemos este belo evento com seminários, palestras e com a medalha das águas, mas principalmente para servir de alerta e de desafio para que todos nos apliquemos na preservação de nossas águas. Ok, muito obrigada e eu sou Fabiana Ferreira para o programa Notícias da Cidade. Cidade de Cidade Cidade de José, da Cidade de Cidade